Música Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Meu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu céu Quebra pra mim Teu olhar te amo, Senhor Eu venho a ti Tudo o que eu quero É estar perto de ti Leva-te as minhas mãos aos céus Nos teus braços Correndo irei Pra te abraçar, meu pai Essa é minha dança, meu pai Tudo o que eu preciso Eu preciso A ti Eu quero estar Compreta a pensar Tudo o que eu sou É forte Vivo só pra ti Música Me conhece Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Música 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 Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso estar em ti Eu quero estar na festa do pai Comer a cabeça, meu pai Tudo que eu sou é para ti Viva o meu nome, meu Deus Viva o meu nome, meu Deus Eu vou ser alça, que eu sou minha alça, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso estar em ti Eu quero estar na festa do pai Comer a cabeça, meu pai Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na festa do pai Eu quero estar na festa do pai Eu quero estar na festa do pai Eu quero estar na festa do pai